E aí pessoal, eu tô aqui no meu lote aqui na beira da maré E aí gente, pra vocês verem, pra saber a importância da consciência Esses dias eu tava andando caranguejo, lembro que tá proibido Eu fui lá e peguei uns, mas eu não peguei pra poder comer ou pra vender É pra poder aproveitar, eu fui lá fora no mangue que tem muito Lá na frente da ilha das caieiras Trouxe pra cá no nosso mangue, onde tem pouco caranguejo Esperei aí o período da andada acabar, aí ó Aí eu armazenei ele com lama, tá vendo? Aqui a caixa aqui, ela é furada A maré enche, a água sobe aqui, ó Mas qual é a minha finalidade, gente? Não é vender, não é ganhar dinheiro, não é nada É isso aqui, ó Vamos ver se eu consigo aqui Mas não tem problema nenhum, não Que eu vou conseguir Aí gente, ó A finalidade é essa Agora eu solto eles, ó Beleza Agora aqui, tá tudo vivo Que eles vão seguindo o rumo deles, ó Tamanzão, gente, ó Ó Tá vendo? Ó essa fêmea, como é que tá Aqui, ó, vô, na bonita Aí, ó Agora eu acabo de tomar a caixa aqui Pra poder tirar eles Vai, criança, vai Vai embora, bebizada, vai Vá, á, abrigo Vá, vô, 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 vô... Aí bão O cabate sol tá Beleza Tá vivo aqui o que tá É isso aí, gente